Boa tarde, galera! Continuando com integrais duplas, agora vamos a fazer o que é chamado de mudança de variável. Para nosso caso, vamos a transformar o plano x-sífilo ao plano polar, r, ângulo, mas antes vamos a fazer o método geral. O que acontece? Analisemos o seguinte, vamos supor que você quer calcular o integral dupla sobre B no plano x-sífilo, mas o conjunto B é um pouco mais complexo, certo? Mas você percebe que existe uma mudança de variável, um jeito de você levar o plano x-sífilo ao outro plano, o V, onde esse conjunto B aqui fica mais simples, ou às vezes o integrando que fica mais simples, na mudança de variável. Então, essa é a ideia. Aqui você não consegue resolver, faça uma mudança de variável, lê em um outro plano, o V, aqui você consegue resolver o problema, ou a região de integração é mais simples, ou o integrando fica mais simples, tá? Essa é a ideia. Então, o que acontece? Quando você quer calcular a integral sobre esse conjunto aqui, você precisa calcular essa área aqui. Tá? Você vai estar subindo x-sífilo, você vai ter essa área aqui, sim? Só que essa área vai ser aproximada por uma outra área, sim? Você vai encontrar dois vetores aqui, certo? Esses dois vetores vão gerar um quadrilátero, tá? Eu calculo essa área, seria a área da base, e, em um ponto daqui, vezes, essa área vai ser uma soma de rima. Você soma tudo e você vai ter uma soma de rima, sim? O no limite você tem a integral, tá? Mas eu vou utilizar a mudança de variável, sim? Então, vou começar aqui. Eu vou querer uma fórmula para encontrar esse integral no plano x-sífilo, mas utilizando a mudança de variável, o V. Então, eu faço o seguinte, esse ponto aqui vai ser esse ponto aqui, x-i-j, y-j, no plano x-sífilo, sim? I-j representa as divisores, as subdivisores de V, certo? Como fi existe em uma mudança de variável, esse x-i-j, y-j é imagem de um u-i-j, v-i-j pela função fi. Então, ou seja, fi, em esse ponto, é exatamente esse ponto aqui, tá? Então, aqui você faz isso aqui. Agora, como você está trabalhando em um u-v, você olha aqui, v em um u-v, vai mudar nesse conjunto aqui. F, já não vou pegar x-sífilo, vou pegar fi em um u-v, no limite. Esses aqui são os limites das somas de rima, tá? Eu estou fazendo de maneira direta. Para que passaram aqui. Essa diferencial de área, como falei, vai ser essa pequena área aqui. Por isso, diferencial de área. Essa pequena área. Agora, eu vou mostrar que esses dois vetores que estão aqui, esse vetor aqui, você consegue mostrar que isso aqui, derivada de f, da mudança de variável, com relação a u, no ponto u-i-j, v-i-j, vezes delta de u, vezes esse comprimento aqui. E esse outro vetor aqui, derivada de f, com relação a v, no mesmo ponto, delta de v, tá? Então, esses vetores são conhecidos. Você consegue encontrar utilizando a mudança de variável, fi, certo? Então, eu calculo a norma do produto vetorial, e eu tenho essa área aqui. Há uma aproximação dessa área, sim? Então, aqui, por essa parte, essa diferencial de área, utilizando a mudança de variável, fi, vira isso aqui. E por isso que aparece essa formulinha aqui. A integral sobre o plano x-y, sobre o conjunto B, em x-y, é equivalente a integral sobre B, u-v, agora, esse conjunto aqui, f, avaliado na mudança de variável, fi de u-v, vezes esse comprimento aqui. Essa fórmula aqui sai do limite das somas de Riemann que você tem aqui, que são i-j. No limite vai dar essa formulinha aqui. Agora, esse negócio aqui, esse comprimento do produto vetorial, você consegue mostrar que é isso aqui. Isso aqui é chamado de jacobiano da mudança de variável, sim? E, basicamente, é o seguinte. Esse aqui, elevador absoluto aqui, é isso aqui. Determinante dessa expressão aqui. Na primeira linha, você tem as derivadas de x, com relação a u e v, e na segunda linha, as derivadas de y, com relação a u e v, sim? É que, na verdade, x e y vão depender de u e v, da mudança de variável, sim? A gente vai ver agora com coronadas polares. Mas, essa aqui é a forma. Esse procedimento é para você fazer mudança de variável, sim? Quando você faz mudança de variável, não só muda o conjunto, v, v ou v. Também muda o integrando. Então, às vezes, ou fica mais simples, ou integrando, ou fica mais simples o conjunto de integração, sim? Vamos lá. Então, eu vou apagar essa parte aqui. Eu vou apagar esse negócio aqui e vou falar de problemas polares, sim? Então, eu vou lembrar aqui a formulinha que eu vou colocar aqui, normalmente, sobre b, f de x, y, que eu vou colocar aqui. Essa aqui é a formulinha que a gente encontrou. Diferencial de área é integral sobre b, dv, f. Aqui você vai ter... Vou colocar assim. x de v, y de v, que é equivalente a fi de v, sim? Cada coordenada vai depender de u e de v. E aqui vai ficar... Diferencial de u, diferencial de v, sim? Isso aqui, pessoal, é equivalente a f de valer en fi, tá? Simplesmente indicando que x e y dependem de u e de v. Jacobiano, diferencial de u e diferencial de v. Olhem essa formulinha ali. Agora eu vou trabalhar com coordenadas polares, tá? Porque está no livro. Então, em coordenadas polares, pessoal, lembrem o seguinte, né? Você pode trabalhar, por exemplo, aqui, se você tem esse tipo aqui, x, x, tá? No plano no rectangular. No plano cartesiano. Então, o que acontece? Você vai ter um conjunto desse tipo aqui. Que é definido por um ângulo alfa e um ângulo beta. E aqui você vai ter um negócio assim. Isso aqui é chamado de região polar, tá, pessoal? Certo? Então, esse conjunto aqui varia, se você analiza os ângulos, de alfa até beta, sim? E o rayo, de meio de rayo, em coordenadas polares, é a distância de 0,0, até o ponto, sim? Então, esse aqui vai ser, só que esse rayo vai depender do ângulo. Vai ser o rayo menor. E esse aqui, essa outra curva que está aparecendo aqui, vai ser R igual a Y, 2 do ângulo. Então, o rayo são funções que dependem do ângulo, tá? Então, nessa região, eu consigo trabalhar de maneira mais simples. Então, eu vou lembrar minhas fórmulas para mudança de coordenadas polares, tá? Lembre, x igual a R, coseno do ângulo, x igual a R, seno do ângulo, e mais uma coisa, x quadrado mais y sinón quadrado é rayo ao quadrado. Lembre, essa mudança de variável, lembre, qualquer ponto pode ser asociado a um ângulo e um rayo, lembre, com as polares. Então, essa ideia aqui, agora, como que eu utilizo minha fórmula? Então, que acontece, pessoal? Vamos a supor que você tem isso aqui. Eu vou calcular isso aqui. Jacobiano, nesse caso, U, E, E, R, e V, E, o ângulo, sim? Então, estou transformando, agora estou titulando O, Jacobiano, da mudança de coordenadas polares, sim? Isso aqui. Lembre, na primeira linha são as derivadas de x, então, se você derivar x com relação a R, você vai ter coseno, se você derivar x com relação ao ângulo, você vai ter menos R, seno do ângulo, tá? Na segunda linha são as derivadas de y. Y, com relação a R, vai ficar seno, e com relação ao raio, vai ficar, com relação ao ângulo, vai ficar R, coseno. Calculando, R, coseno quadrado, mais R, seno quadrado. Isso aqui dá R. Então, esse aqui, pessoal, é o Jacobiano, da mudança de variado e de coordenadas retangulares a polares, que aparecem na córmula. Tá? Então, tento isso, você consegue mostrar isso aqui. A integral sobre R, no plano cartesiano. Fazendo a mudança de variável, para coordenadas polares, que analiza você? O que acontece com o ângulo? O ângulo varia de alfa até beta. Então, vai ser alfa até beta. Certo? E o raio varia de G1 até G2. Isso aqui representa B de UV. B do ângulo e o raio. Então, já temos aqui o Jacobiano, que é R, sim? A gente encontrou. aqui você faz F. Vai ter uma fórmula aqui. Na mudança de variável, xy, xy, que depende de u e de v, que depende de raio e do ângulo. Vou ficar aqui. F maior em R, o seno do ângulo, R, seno do ângulo, Jacobiano, R, diferenciado de R, aqui, diferenciado do ângulo. Essa é a fórmula que aparece no livro do Stewart. Tá? Essa é a fórmula que aparece na mudança de coordenadas retangulares para polares, sim? Agora, se você quer analisar de maneira mais correta, na verdade, não analisar tudo. Na verdade, você consegue analisar tudo no plano x, o ângulo e o raro. Mas que está acontecendo de fato? Está acontecendo o seguinte, tá? Cuidem a fórmula ali, que já temos a fórmula, utilizando a fórmula geral de mudança de variável. O que está acontecendo, na verdade, que você está trabalhando aqui? Sobre este ângulo fijado, si? Positivo. Vamos supor que o ângulo varia entre un intervalo de 0 a 2 pi, si? 2 pi, intervalo. Então aqui você está en o plano, x, x, então aqui existe uma mudança de variável, x, e r, coseno do ângulo, então você tem aqui um ponto com um raio de ângulo que associa a uma coluna cartesiana, e x, e r, seno de, do ângulo. Isso aqui representa a função fi da fórmula, então, você leva qualquer ponto com um ângulo e raio no plano x, tá? Aqui, seu conjunto é um negócio assim, como isso aqui, como eu desenhei agora faz pouco tempo. Tá? Esse é o conjunto que você tem, no plano x, x. Só que isso aqui, como aqui vai ser alfa, aqui vai ser reta, se você desenhar um plano formado desse jeito aqui pelas formadas polares, alfa vai ser aqui constante, beta vai ser aqui, então ela vai ser limitada desse jeito aqui, e o raio vai de baixo pra cima, vai ser uma coisa assim. Então, esse conjunto que você está tendo aqui seria r, em, sim? Lembra? B, B ou B. Essa é a ideia, você trabalha esse conjunto aqui, só que quando faz essa mudança de variável para coordenar as polares, tem que é um negócio mais simples nesse caso aqui, o ángulo fica constante, aqui fica mais complexo, aqui todo é x, y, tá? Essa é a fórmula. Agora vamos a exemplos, dois exemplos, e vou separar a aula em dois exemplos, agora dois exemplos, e na seguinte aula mais dois exemplos, tá? Então, vamos a usar dois exemplos simples para entender a ideia, assim? Então, eu vou apagar isso aqui, e vou deixar minha fórmula aqui embaixo, tá? Então, exemplo 1, calcule esse intervalo aqui, sim? Onde, R pessoal, R, é a região, no semiplano superior, limitado pelos círculos, x² mais y igual a 1, e x² mais y igual a 4, sim? Esses aqui são círculos, então eu desenho o círculo aqui, raio 1, centro de 0, 0, aqui x e x, e outro é o círculo com centro de 0, 0 e raio 2, sim? Como é, no semiplano superior, só tem a parte de cima, então a região é essa aqui, é limitada pelos círculos, tá? Esse é o nosso conjunto. Então, aqui você analiza o seguinte, olhemos a fórmula, coloquei aqui, sobre a g, vou aplicar aqui, então aqui você analiza de onde varia o ángulo, então aí você pode pensar, ao ángulo, vamos a pensar aqui, ele varia de 0, ou é x positivo, até pi, sim? Lembrem, se você começar aqui, esses pontos aqui, qualquer ponto que você avaliar do conjunto, tem um ángulo entre 0 e pi, sim? Esse aqui é entre 0 e pi, esse aqui entre 0 e pi, esse aqui entre 0 e pi, sim? Então, qualquer ponto desse conjunto, se você analiza o comportamento do ángulo, varia entre 0 e pi, então aí você tem já, aparecem os ángulos, a fórmula, o raio, aqui coloquei g1, g2, funções que dependem do ángulo, mas podem ser constantes, como aqui, analisem o raio, qualquer ponto que você pegar, aqui, o raio varia entre 1 e 2, O limite inferior, esse aqui, e o limite superior, esse aqui. então, qualquer ponto desse conjunto, se você analizar o raio, varia entre 1 e 2, então aqui você tem 1, 2, f, esse aqui, pessoal, é a mudança de variável, então aqui você vai ter que fazer a mudança, 3, x, lembre, x é, isso aqui, exatamente isso aqui, r, coseno do ángulo, mais, 4 vezes y ao quadrado, y é aqui, então você vai ter, 4 vezes r quadrado, seno quadrado do ángulo, então, isso aqui, é isso aqui, a mudança de variável, lembre, na fórmula, f em phi de v, f em a mudança, então, no lugar de x, você coloca a mudança, aqui, não coloquei, pessoal, sempre, o jacobiano, importante, pessoal, não esqueça nunca o jacobiano, esqueci agora, tudo em verdade, então aqui vem jacobiano, mudança de variável, veja jacobiano, que nesse caso é r, raio, diferencial de r, diferencial da, então, o jacobiano, em mudança de variável, para coladas polares, é sempre o mesmo, é o raio, tá? Então, aí temos isso aqui, então, isso aqui virou um pouco mais simples, por quê? Pessoal, esse conjunto aqui, se você analisar, só no plano x, simples, só no plano x, não, o iterado é simples, então, você pode nomear, só que, a região de interação, é limitada por essa parte aqui, e essa parte aqui, sim, mais ainda, pessoal, esse aqui, ele tem três partes, por quê? Analisem aqui, se você caminhar, de aqui para lá, de baixo para cima, até aqui, você vai ter o limite inferior, em y, superior, o limite superior aqui, como é a segunda, circunferência, você vai ter que isolar y aqui, e pegar a parte positiva, vai ser uma, raiz quadrada de 4, menos x quadrado, então, você vai tirar daqui, até aqui, aqui, aqui muda, o limite inferior, aí a circunferência, com raio 1, que vai ser esse aqui, você ir sola, y, vai ficar, 1 menos x quadrado, em raiz, aí, até, o limite superior, que vai ser, tem uma coisa aqui, 4 menos x quadrado, em raiz, mais, ainda mais aqui, de 0 até, essa raiz aqui, e aí, tem falta encontrar, aqui, vai ter menos 2, até 1, de 1 até menos 1, de 1, de menos 1 até 1, de 1 até 2, são 3 integrais, envolvendo raízes, nos limites superiores, tá, no final, vou colocar a formulinha, se você não quer fazer mudança, e quer trabalhar mais, tá, mas, com a mudança, tudo isso que fica no limite de integração, fica, um quadrado, por quê? Porque, porque é o seguinte, pessoal, quando você faz a mudança aqui, pensa o seguinte, você trabalha, ângulo, e raiz, sim? o ângulo, de 0 a pi, 0 até 1 pi, e, o raio, de 1 a 2, raio 1, raio 2, esse, vira esse conjunto, as coordenadas colares, fazem esse trabalho, transforma, esse conjunto complexo, no plano cartesiano, em um quadrachinho, ou em um retângulo, complicou, nos as contas, no integrando mais, dá para resolver essa parte aqui, aqui é impossível, tá? Então, essa é a mudança cada, né? Esse conjunto complexo, é transformado em um retângulo, mais simples. Agora, vamos ver se você quer trabalhar, de outro jeito, né? Agora, se você, fala, não, eu vou fazer, não vou fazer o lado de variável, você fala, Então, eu vou fazer o seguinte, lembre aqui, né? menos 2 até menos 1, vai ficar assim, menos 2 até menos 1, 0 até, 4 menos x quadrado, isso aqui não muda, nós estamos fazendo um retângulo de variável, diferencial de y, de dx, mais, integral, agora fica de, menos 1 até 1, aqui, menos 1 até 1, aqui vai ficar, mais, mais, agora vai de 1 até 2, de 0, aqui era 0, até, 4 menos x quadrado, de que fica o mais integral, ou é, 3 integrais, e ainda, você vai integrar em y, vai avaliar em raízes, é impossível, né? Então, melhor fazer o mesmo, mudança de variável, mudança fica isso aqui, complicou, ou integrando, porque fica uma coisa, mais complexa, mas, fica mais simples, abrir a integração, sim? E aqui você, faz todas as contas, sim? Então, aqui você continua, você vai ter 0, até pi, ou integrando um raio, tá? aqui você vai ter, olha aqui, tem R, e R, isso aí vira, R quadrado, tá? Se você integrar R, R quadrado ficaria, R cubo sobre 3, você tem que ser, no caso, R cubo, você nos vamos, R quadrado, Certo? Mais, aqui você tem R, com R, quadrado, R cubo, integral, R quadrado sobre 4, R quadrado, R quadrado, R quadrado, constante, zero constante, porque estou integrando, R, sim? E fica isso aqui, então continuando aqui, acima, continuando, se a parola dois vai ficar, o seguinte, integral, de zero a pi, a parola dois, aqui vai ficar oito, o seno do ângulo, mais, aqui vai ficar, 16, Dois ao cubo, 16, cêna quadrada do ângulo, menos, agora a parola do limite inferior, em um, fica o coseno do ângulo, mais, um, mais seno do ângulo, diferencial do ângulo, sim? Diferencial do ângulo, sabe? É a outra parte aqui, isso é o avalimento do limite superior, inferior, o seguinte passo é, resolver aqui, zero a pi, aqui você tem, oito coseno, menos coseno, sete coseno, mais, 16, menos 1, mais 15, seno do quadrado do ângulo, diferencial, o plano, sim? Então, aqui você integra, integral da primeira parte, é simples, aqui vai ficar, sete, integral de seno, tanto de coseno, é seno, de zero a pi, mais 15, pessoal, seno ao quadrado é, aqui, já entrei essa parte aqui, aqui ainda não sei, mas, seno ao quadrado, é 1 menos coseno do ângulo duplo, tá? Sobre 2, seno ao quadrado é 1 menos coseno do ângulo duplo, tá? Cosseno ao quadrado é 1 mais o ângulo, o coseno do ângulo duplo, então, aqui você, seno em pi, é zero, seno em zero, esse aqui dá zero, mais, aqui fica, 15, sobre 2, diferencial do ângulo, sim, menos, 15 sobre 2, integral, aqui faltou colocar de zero a pi, zero a pi, zero a pi, cosseno do ângulo duplo, sim? Aqui, integral de 1, vai ficar o comprimento pi, então vai ficar 15 pi, sobre 2, menos 15, sobre 2, integral de seno, de coseno e seno, sobre 2, no a pi, finalmente, minha resposta, pessoal, isso aqui, se você vai ler em pi, fica seno de 2 pi, que é zero, seno de zero, é zero, tudo isso aqui, novamente, fica zero, então, sua resposta vai ser 15 pi, sobre 2, tá? então, então, perceba aqui, o raio foi simples de integrar, aqui, só lembrar, que seno quadrado é 1 menos coseno do ângulo duplo, tá? E pensar que quando você avalia em pi em zero, ou qualquer múltiplo de pi, vai dar zero, sim? Na trática, você faz rápido, essa parte aqui dá zero, aqui também dá zero, só fica 15 pi sobre 2, sim? Tá? Então, a facilidade, que foi, fazer a mudança de variáveis, sim? Ficou mais simples, a região de integração, sim? o integrado ficou mais complexo, tá? Exemplo 2, temos o seguinte exemplo, determine o volume do sólido, limitado pelo plano z igual a zero, z igual a zero é o xão, tá? É o plano xy, E pelo paraboloide, z igual a 1 menos x quadrado menos x1 quadrado, sim? Então, esse paraboloide aqui, pessoal, é esse aqui, altura máxima 1, e limitado pelo plano z igual a zero é o xí. Então, esse é o sólido que a gente quer encontrar, o volume do sólido aqui. O máximo valor dessa função é o meu paraboloide, sim? Então, tem que lembrar essa parte aqui. O que acontece? Eu quero calcular o volume, novamente, lembrem, área da base, então, aqui a base desse conjunto, você tem o sólido, certo? Você projeta sobre este sítio, e nesse caso, você vai ter a circunferência, no xão, quando você projeta a tijera, você desenha a circunferência, certo? O disco. Esse aqui é o domínio. No te traedro, você tinha que a base era um triângulo, sim? Essa é a ideia aqui. Então, lembre, área da base, esse conjunto aqui, D, que ainda não sei como que é, vezes, aqui, o integrado tem que ter altura, como vai de z igual a zero, até, cada ponto que você pegar aqui, você associa uma altura, que vai ser variável, vai ser z, nesse caso, sim? Distância do ponto x, até o gráfico da função, até o paraboloide. Então, aqui você vai ter 1 menos x quadrado, menos y quadrado, diferenciado em área. Esse é o nosso volumen, pessoal. Bem? Área da base, altura. Agora, nesse problema aqui, analise o que acontece, seu domínio, acontece quando z é zero, sim? Quando você intercepta, z igual a zero com o paraboloide. Quando z é zero, você percebe que tem a circunferência com centro de zero, c de raio, 1. Essa é a nossa intenção de interação, tá? Se você não quer fazer mudança de variável, novamente, você vai ter que calcular aqui de menos 1, até 1, sim? Limite para x, até 1. Limite para y, só que y, não vai variar dessa curva aqui, até essa outra curva. quando você olha de baixo para cima, aqui você tem duas curvas, dois gráficos de funções. A primeira vai ser menos, quando você isolar aqui, vai ficar 1 menos x quadrado, e aqui vai ficar 1 mais x quadrado. Só que aqui você não muda nada, fica simples, d de y, d de x. Isso aqui é verdade. Se você consegue resolver isso aqui, você vai ter o volume do sol. Não está errado. mas, se você entrar em y, vai ficar 1 menos x quadrado, você vai ter que valer em duas raízes. Aí fica complicado. Então, não é prático você resolver esse jeito aqui. Então, vamos a fazer o seguinte. Como eu percebo que meu domínio é uma região polar, porque aqui tem uma circunferência, e circunferências em coronas polares são retângulos. por que? Perceba que o ângulo, se você analisar toda a circunferência aqui, ou todo o disco, o ângulo varia de 0, uma volta inteira, até 2π. Certo? Cualquier ponto que você pegar nessa circunferência, o ângulo varia de 0 a 2π. Então, fazendo mudança de variable, você vai ter 0 a 2π. Certo? Agora, o raios, você analiza cada ponto que você pegar desse conjunto aqui, você percebe que o raios varia de 0, nesse ponto aqui, exatamente, até 1. Cualquier ponto que você pegar, o raios, a distância de 0 a 0, não ultrapassa 1, nem em 0 sempre, em 0, 0 e 0. O menor valor possível é o raios em coronas polares de 0. E aqui o máximo, nesse exemplo aqui, é 1. Então, já temos o conjunto, basicamente, a circunferência em coordenadas polares em um retângulo. E aqui faz a mudança de variável 1. 1 não muda, 1 é 1 em qualquer sistema de coordenadas. Menos, isso aves aqui. Menos x quadrado menos 5 quadrado, lembrem, x quadrado mais y quadrado é raios quadrado, então, menos x quadrado menos y quadrado é menos r quadrado. Vamos adicionar aqui. Isso aqui é a mudança de variável. Já não coloco x, y como r, cos, r, sen, porque eu sei esse valor aqui. Vezes, importante, jacobiano, não esqueçam o r, diferencial de r, diferencial pro ângulo. Agora, separado do ângulo, sim? Então, aqui vai ficar, eu vou parar aqui, não vou ter espaço ali. Continuando daqui pra cá, eu vou ter o seguinte. Isso aqui, inteiro disso aqui, vai ficar f quadrado sobre 2, menos x quadrado sobre 4, de igual a 0 até 1, sí? Vezes, esse inteiro aqui vai ficar 2pi. Igual, aqui, se você vai ter o número, vou ter o número, vou ter o número, 1 meio menos 1 quarto, sí? Vezes 2pi. Isso aqui fica, 1 meio menos 1 quarto é 1 quarto, vezes 2pi, finalmente fica pi sobre 2 unidades cúbicas. Certo? Então, esse aqui é o volumen do sólido limitado pelo 0 igual a 0 e pelo parabolo, tá? Então, percebe como você utiliza para calcular o volumen de sólido, sí? A fórmula que a gente estudou em horas anteriores serve em coordenadas retangulares. O volumen é integral, sobre o domínio, tá? Sobre D, vezes altura. Esse negócio que você tem que escrever fica complexo, então eu faço mudança de variante. Por quê? Porque percebo que o domínio, a região de integração, é uma circunferência. Então, fica mais simples em coordenadas polares. Então, na cicha, agora eu vou fazer mais dois exemplos para que não fique muito longo o vídeo, mas fique claro o procedimento, certo? serve para integrados onde aparecem x², x², aí você percebe que fica seu raio quadrado. E quando a rotina de integração são circunferências limitadas por aneus, coisas assim, Então vamos a continuar assim, tchau! Até mais!